de governador Valadares para a Ipatinga. Isso porque vai ser assinada nessa quinta-feira a ordem de serviços para melhorias no aeroporto regional do Vale do Aço que fica em Santana do Paraíso. Marcos Lessa tem os detalhes pra gente. Marcos, bom dia pra você, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, Nico, daqui a pouco está prevista o embarque do ministro de portos e aeroportos, o Silvio Costa, aqui no aeroporto regional do Vale do Aço, que fica em Santana do Paraíso. O ministro cumpre a agenda aqui na região para o anúncio de recursos para melhorias no aeroporto da ordem de 90 milhões de reais. Entre os investimentos, as melhorias que estão previstas para o aeroporto, está a instalação de sistemas de iluminação na cabeceira da pista, além do recapiamento da mesma. Também está prevista a chegada junto com a comitiva do governo federal, o presidente da Infraero, que é o Rogério Parzuello. Ele também vai estar aqui com a comitiva do governo federal, junto com o ministro, que ambos estiveram pela manhã em governador Valadares, onde também foi anunciado investimentos para o aeroporto de Valadares. Agora, vale destacar, Nico, que junto desse pacote de melhorias no aeroporto regional aqui do Vale do Aço, também será construído um viaduto que vai permitir o melhor deslocamento e também segurança de acesso ao aeroporto regional. No momento, quem precisa utilizar esse aeroporto, atravessa uma linha férrea. Portanto, esse viaduto vai melhorar, vai proporcionar segurança para os passageiros e também agilizar para quem vai pegar o voo, para não perder o voo com esse viaduto, vai trazer esse melhor conforto para as pessoas. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Marcos. Aí é progresso, né? Eu fico torcendo aqui, porque quando é anúncio de obras, eu fico torcendo para que tudo evolua, a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Essas questões de obra, né? Ah, a gente acha assim, ah, ficar pronto rapidinho demora. 381 está aí para provar isso, né? O Hospital Regional nosso aqui também está aí para provar isso. O Ditor Flotone também, que foi retomada, as obras foram retomadas, mas demora, né? Mas na hora que ficar pronto, Marcos. Ei, menino, o trem fica um luxo, viu? Fica um luxo. Isso aí mesmo, ó, você tem que parar ali, esperar o trem passar lá, Monier, vai pegar o avião? Oxi, que conversa é essa? E se o trem agarrar no meio do negócio lá? Aí você vai perder o voo. Aí não pode, não pode perder o voo, não. Ô, Marcos, obrigado, meu amigo.